Olá! Então, esse aqui é um vídeo mais de opinião do que de preparação do que ter um roteiro Não que eu tenho roteiro, geralmente Nas redes sociais, pelo menos nas minhas redes sociais nos últimos tempos Teve muito... Eu não vou dizer meme, porque eu particularmente não vi piadas sendo feitas Era mais umas críticas meio de necessárias sobre a Ariel, da Pequena Sereia Do Love Action, que vai lançar, se não me engano, em algum momento do ano que vem Eu acho, 2003, talvez 2024, sei lá Pela mudança de etnia, da cor da pele da personagem E eu tenho pensamentos conflitantes sobre esse tipo de coisa Porque eu já falei num vídeo anterior, não sei qual, que fã é um bicho chato, cara Fã é um cara desnecessariamente chato, cara E quando você mexe com coisa de fã, você vai ouvir, cara É assim que funciona, cara Às vezes a mudança é boa, tá ligado? Às vezes é uma mudança que nem é tão gritante, assim, né Um caso que eu tenho na cabeça é o Constantine, né Teve um filme do Constantine, lá em, eu vou dizer, 2005, por aí, né Em que o Constantine é o Keanu Reeves O todo poderoso, o deus gostoso do Keanu Reeves E uma galera, assim, meio que não gosta desse filme Eu gosto pra caramba, eu acho Eu consigo ver porque os fãs dos quadrinhos de Constantine não gostam de Constantine, né A primeira coisa é o impacto visual Constantine, ele é um cara branco, loiro No filme é um cara branco, não mudou a etnia, é um cara que continua branco Só que só mudou a cor do cabelo, não mudou a cor de pele, não colocou um negro ali pra fazer o Constantine, não Só mudou a cor do cabelo, só Olha esse detalhezinho aí, ó Não mudou a cor do cabelo, é a cor do sobretudo Mas Acabaram com o Constantine Era só escalar um ator loiro, mas não Tem que colocar o Keanu Reeves, só que o Keanu Reeves fez matireques Ok? Descara uma coisinha? Boba! Ok? Além de realmente mudanças significativas na personalidade do Constantine, né Constantine é muito mais, né Zoeiro, tirador de sarro, né Mais hipócrita, assim Hipócrita, hipócrita, essa palavra aí mesmo E no filme não, ele é bem, 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 bem cisudão A personalidade dele é bem alterada pro filme É um dos motivos que eu gosto muito do filme, mas eu consigo entender porque aquilo lá é bem diferente de ser realmente Constantine Bom Aí tudo bem Ok? Isso já exemplifica que fã implica com coisa pequena, cara Fã implica com coisa pequena E Eu entendo, cara, porque você nasceu, você cresceu, assim Vendo um personagem, né Foi o que Eu ia fazer a review da série de Resident Evil que a Netflix lançou Mas é tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim Que é aquele negócio que não adianta chutar cachorro morto, sabe Eu falei, ah, não, não, tá bem Não preciso ver esse negócio aí Não é ruim só com uma adaptação de Resident Evil É ruim como uma série Como uma obra de entretenimento, aquela série de Resident Evil da Netflix é ruim Ok? E lá o Albert Wesker, né Ele é negro O negócio é Ele é interpretado por um baita de um ator bom, cara Eu esqueci o não do ator, mas ele é brabo, ele é bom O problema é Você passou desde 1996 Não é meu caso, 1998, né Mas uma galera aí, tá Desde 1996 Acompanhando a história do Resident Evil dos jogos, né Viu o Resident Evil 1 lá, o Wesker virando a casaca Viu o Cô de Verônica, né Viu os... aqueles meio que... É... Tem uma série de jogos que se lançou mostrando pontos de vista De certos personagens sobre as histórias, né Que aparece lá o Wesker diversas vezes Aí depois vem o Resident Evil 5, tá ligado Vem o 6 com o filho dele E aí, do nada Depois de 20 anos de série Pessoal, muda o seu personagem Porque você tá há 20 anos acompanhando E vem a galera na internet falar que é mimimi E cara, eu entendo pra caramba isso, cara Você tá há mais de 20 anos acompanhando a construção de um personagem Você literalmente vendo esse personagem É igual você... Se você namora, igual você namora... Se você namora a tua mina aí Com, sei lá, os 3 anos Aí do nada você chega na sua casa e... Ela é outra pessoa Visualmente é outra pessoa Cara, eu sei que você é uma sua mulher Pelo que ela é por dentro O seu homem pelo que ela é por dentro Mas... É muito bizarro você ter que olhar pra outra pessoa E falar, caramba Eu sei que é o mesmo personagem Mas... Não é? É estranho? Não é? Tá ligado? Você não vai só olhar pra sua mulher Que convive por anos com a aparência Totalmente diferente e falar Ah não, tá de bom, não ligo não Rapaz, tu liga Tu liga A identidade visual de uma pessoa É... É aquilo, tá ligado? A aparência dela faz parte Geralmente pra personagens de histórias de entretenimento O visual deles diz muita coisa sobre eles O jeitão do Wesker O cabelo dele pra trás Assim... O óculosinho Entendeu? O jeito que li Olha Aquilo é o Wesker Tá ligado? Aí você muda completamente aquilo E fica complicado, cara Fica complicado Tem certas mudanças que o pessoal Abraça Gera estranhamento Mas abraça É raro Mas acontece Aconteceu isso com Constantine Aconteceu isso com o Nick Fury Da Marvel O Nick Fury era Era branco E... Virou Negro Até que atualmente ele é interpretado pelo Samuel Jackson Por esse cara Todo mundo sabe que é o Nick Fury Não precisa explicar quem é o Nick Fury Da Marvel Todo mundo já viu Ok? Então... E a galera meio que... Não, ficou bom Não tá de boa Não passa Tá suaveira Ok? Uma reclamação, por exemplo Que o pessoal fez Que essa realmente eu não entendi Na época Do porquê da reclamação Foi reclamar no visual Do... Do gênio do Aladdin Né? Porque na... Na animação Lá dos anos 90, né? Acho que é dos anos 90 O gênio da lâmpada Né? Do Aladdin Ele era Interpretado Pelo... Esse ator Que eu vou colocar na tela aqui Que eu sempre esqueço o nome dele Ele era muito bom Ok? Ah... Pena aqui, né? Foi dessa? Pena Ele era realmente muito bom Ah... Só que o personagem em si A gente via no filme Ele era azul Né? Quando veio lá ver action O Will Smith O Will Smith Veio interpretar um gênio Né? E o Will Smith é negro Mas o personagem Continua sendo azul Então pra mim Cara Minha única voz Que eu queria pro gênio Da lâmpada de Aladdin É que ele fosse Azul Se o intérprete dele fosse Branco Negro Asiático Laranja Rouge Traz pra frente Vem pra trás Vem pra trás Vem pra baixo Vem pra baixo Vem pra baixo Caguei O bichinho tem que pintar Quarela aqui Assim, ó E azul Tudo que eu queria Isso é claro O Will Smith Um baita ator Um baita contor Pintou-se de azul Eu falei Perfeito Maravilha Eu queria meu sonho Realizado Esse é o live action Geladinho Eu gosto do live action Geladinho Eu acho ele muito bom Eu acho que ele complementa Bem o original Não acho que ele é melhor Nem pior Que o original Mas ele complementa O original É Tá tendo essas mudanças aí Que não Interferem Assim Na opinião Pública Ou o pessoal Abraça Assim Mas Ariel Entra naquele esquema Do Resident Evil O Wesker É um personagem Que eu acompanhei Por anos Ok E Ariel Foi uma galera Que também acompanha Por anos Eu devo dizer Uma galera maior Do que Os fãs de Resident Evil Resident Evil É ali né As meias do Gato Pringado Mas o pessoal Que viu A Pequena Sereia Na infância É gente assim ó Pra dar com pau Pra dar Vendo e pensar Pra fazer exemplo Pra IBGE Tá ligado E Aí vai lá E muda A etnia Da personagem E Nem se mudasse Se mudasse O visual Só O que eu falei Se mudasse Só a cor do cabelo Seria um filme Fosse loira Uma branquinha Olho azul Cabelo loiro E tal Aquele senhor Passo de branco A galera ia reclamar Ia reclamar Porque Ariel Ela é Ruiva Ela é Uma branca Ruiva Não muda a cor de cabelo Não muda a cor de olho Não muda a cor de pele Não muda a personagem A gente lembra dela A gente lembra dela Deste jeito Não é porque uma nega Está interpretando ela É porque Mudou-se o visual dela Foi a mesma coisa Que eu falei Do Constantine Tá ligado Mudou a cor do cabelo Do Constantine E foi bastante Pra uma galera Virar cara Pro filme Tem galera Que lê quadrinho Que não viu O filme do Constantine Até hoje Só porque É o Keanu Reeves E o Keanu Reeves É um Tonto É um ator Tá ligado Lindo Entendeu Então é Hum Entendeu Não é Esse é o ponto Cara É É que eu já falei Isso em alguns vídeos Anteriores Se você quer Realmente Criar essa inclusão Quer colocar Mais atores negros Mais personagens negros Mais personagens LGBTs Ok Não tem perigo É Crie Mais personagens Pro filme Crie personagens Novos Pra colocar Na história Pronto Ou você crie Uma história Completamente Do zero Né Uma EP nova E põe os personagens Os personagens Que você quiser Não tem perigo Mas você pegar Personagens Já consagrados De Literalmente Décadas E modificar Embora fique bom Eu vi Ela cantando Em inglês No finalzinho Do trailer A atriz Hallie 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 Essa atriz Ela canta realmente Muito bem Eu achei que Casou assim Pelo jeito vai ter As cantorinhas Que tinha No filme original Desenho E rapaz Ela canta bem Ela é uma atriz Bonita E tal Da hora Eu particularmente Eu não tenho Apego Pelo Pequena sereia Sabe Eu acho Eu acho Que eu assisti Uma vez na vida Quando era pequeno No máximo Eu não lembro Absolutamente Nada Da história Dos personagens Eu sei que tem A pequena sereia Tem um peixinho Amigo dela Um Caranguejo Que lá Um seri Não sei o diabo Que é aquilo E um príncipe Que ela fica no final Tem uma mulher Ela é meio povo Ela é meio esquisita Ela é meio couturo É isso Nome de personagem Não sei O que eles fazem Não sei E eu não lembro mais de nada E quando apareceu Arial Negra Eu fiquei Tá ligado Porque tipo assim Eu não tenho Nenhuma conexão Com o personagem Eu não Eu me importo Cara Se eu fizesse força Eu não conseguiria Me importar menos Com a Arial Tá ligado Então quando apareceu Ela negra pra mim Eu falei Ah beleza Vamos embora Vamos assistir Vai 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 que é legal Vai que marca mais Minha memória Do que o desenho Original Assim Tá ligado Como é Na relação Que você tem Com a obra Tá ligado Eu me importei Bolinhas Dela Dela ser negra Por ter mudado O personagem Porque eu não li O personagem Então pra mim Que? Olha aí Vai ser o personagem Que eu gosto Igual aconteceu Com Por que eu sempre falo Pra Resident Evil Incrível Porque Resident Evil Só tem adaptação ruim Né cara Cara Se tem um negócio Só tem adaptação Merda É Resident Evil Cara Tudo que é filme E série É ruim É ruim É ruim assim Realmente Pra dar exemplo Tá ligado Outra coisa Que aconteceu com o Resident Evil Foi no último filme Não é Na série Netflix No último filme Lançado Welcome to Rackle City Tem até um vídeo Aqui no canal Que o Leon A gente conhece o Leon Como ele sendo O loirinho E tal Tanto é que O jogo original Nem era loiro Era ruivo Ele se tornou loiro Ao longo da série Né E tanto é que Hoje eu vejo O Resident Evil 2 original Que ele é ruivo Eu fico meio Ih Não Não é ruivo Não Tá ligado E no filme Welcome to Rackle City Ele virou Um Qual o nome O pessoal fala Que ele parece Um indiano Isso aí Colocaram o ator Não sei se é um ator indiano Mas ele tem aquele Aquela fisionomia Mais de indiano Mais daquela região Tá ligado Então o pessoal Que eu falo Colocaram o indiano Pra ser o Leon E E realmente Se só mudasse Se fosse só mudasse A etnia do Leon Já era bastante Pros fãs reclamar Na qual eu reclamei E Mas mudaram A personalidade dele Por completo E Nossa senhora Nossa senhora Outra é ruim Rui Rui Meu Rui 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 Ok Nossa senhora Então é Meu ponto de vista Sobre esse Esse assunto é É muito arriscado Você mexer com Troca de etnia De um personagem Se você quer relançar Um filme Quer fazer uma versão Live action De uma obra Mantenha o mais próximo Pelo menos visualmente Do original possível Ok Igual aconteceu com Aladdin Mudaram um pouco A história de Aladdin Incrementaram Ele é mais longo Que o original Ele tem mais coisas Que o desenho original Ele tem mudanças Ao longo Do 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 roteiro Da história Ok Da Lorzinha ali Mas como ele é Você bate o olho nele Ele é visualmente Muito parecido Com o original Cara Você embarca na história Muito mais fácil Você olha e fala Cara conhece os personagens Eu sei quem são Quero ver Tá ligado Você bate o olho pra ele E fala Pô Aladdin Vou um gênio Cara Vamos Cara De novo Aqui Que legal Cara Aí Aí as mudanças vão vindo E você fala Ah Você tá mais receptivo Que você tá vendo uma história Ali com seus personagens Mais uma história Depois de 10 anos 20 anos É legal Cara Mas quando você chega Pra ver uma obra Que tipo assim Você olha pra ele e fala Não é assim Que eu me lembro de você Tá vendo como você se fecha Com a história Você dá uma recuada Sabe Você fala Não era assim Como eu me lembro de você Sabe É estranho Tá ligado É É um negócio Que tipo assim Eu sei porque fazem Pra aumentar Representatividade Eu até apoio Mas acho Complicado Tem que saber fazer Tem que ser esperto Tem que ser sutil Tem que saber apresentar Tem que fazer direito É complicado Porque fã Fã É uma desgraça Fã é uma merda A pior coisa Pra ter é fã Que fã é o nome de tudo Tá até babendo Bom Acho que eu já falei demais Sobre a minha opinião sobre isso Qual que é o ponto de vista Sobre isso Resumindo é Não mude visualmente Os personagens Não é Não costuma ser legal É raras Exceções Que isso Dá certo Normalmente Dá Dá bafafá Ok Normalmente dá bafafá E se você quer vender Um produto Evita bafafá Dá Dá ruim Dá ruim Ok Bom Espero que o filme Seja um sucesso Eu Minha mina Quer assistir Então provavelmente Eu vou assistir Como eu não lembro Absolutamente Nada do original Literalmente Pra mim Uma história nova Embora eu ia ter A minha história original Eu não me lembro nada Então Vou aí Vem uma história nova Bom Provavelmente Eu vou assistir Porque se é uma história Que todo mundo lembra Com tanto carinho Gosta tanto A ponto de Meter o pau na atriz Só porque ela é negra Vem de ser Branca ruiva Então deve ser uma história Realmente bacana Eu imagino que a cor Da pele do personagem Deve influenciar Um total de zero Pra narrativa Então Vou assistir Bem de boas Mas o Leo não O Leo ficou uma bosta